Música 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 Vamos, vai, vai com o pé, vai. Vai com o pé, vai. Vai, vai. Vai, vai. Agora é a sua. Não deixa, não aceitem. Fica abraçando, fica abraçando. Não aceitam. Se você acertar agora, tem que estar pronto também. Ativa. Ora, vamos pegar o que tem a mão, agora vai ficar do outro lado. Aceita. Opa, opa. Agora vai estar preocupada, eu não vou tomar posição. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Opa no chão, opa no chão Toma Opa no chão Opa no chão Opa no chão Opa no chão Amor Vamos. Vamos Parra isso No chão Vamos aí A sua, na grade, vai chupar você na grade Rodando, rodando Cuidado de estraxu Cuidado, cuidado Segura, segura Pira, pira, pira Pira, pira Boa, moleque Agora na sua, onda Vai, vai, vai Segura, segura Ronda, ronda Não aceita, não aceita Segura, segura Segura, segura Segura, segura Não aceita, não aceita Roa, roa Aixa, roa Segura, roda Roda, roda Segura 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 Soldado Segura Tele Servi Segura 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 Arruda no chão. Vai no Lar do Senhor, vai no Lar do Senhor. Vai no Lar do Senhor. Não é gibarra. Que pall Zé candle. Vai no Ar komereira. A eff vem e tem renda na paz, que o ar boi dedo. Vai no Esgrimo. Esse gribo vai no Lar do Senhor como eu Wilde você foi a hoje. Ele está cansado, morre em cima dele! 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 Galera, eu acho que no mundo do Jiu-Jitsu vocês sabem que nós perdemos há pouco tempo o grande mestre Osmar! Então, antes de mais nada, Deus tenha uma salva de palma ao começo! Eu vou passar a palavra aqui para o Jiu-Jitsu e o Jiu-Jitsu! Eu sou o Jiu-Jitsu e o Jiu-Jitsu e o Jiu-Jitsu e o Jiu-Jitsu! Eu sou o Jiu-Jitsu e o Jiu-Jitsu e o Jiu-Jitsu e o Jiu-Jitsu, morre em cima! Legenda Adriana Zanotto